Polícia Militar apreende quase meio quilo de maconha no centro de São Mateus. A Polícia Militar prendeu no início da tarde dois homens acusados de tráfico de drogas. Eles foram flagrados com quase meio quilo de maconha e 77 gramas de crack próximo à Praça Mesquita Neto, no centro de São Mateus. Ambos são de Conceição da Barra. Eles foram encaminhados para a 18ª Delegacia e autuados por tráfico de entorpecentes.